Em uma quadra de esporte localizada no povoado Mata, olho no olho, bronca na tela. O tempo esquentou na noite de ontem no povoado Mata Grande, na cidade de Itabi. Por volta das 21 horas e 30 minutos, a polícia foi acionada. Dois homens estavam discutindo na quadra de esportes. Um levou vantagem, resultado foi em casa, pegou um facão e voltou e desferiu um golpe na cabeça do seu oponente. A polícia chegou a tempo de prender o homem que desferiu a facãozada na cabeça do outro e levou mesmo para a delegacia, enquanto que a vítima foi levada para o hospital. De acordo com informações, a vítima passa bem e o agressor foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Pronto, duas e quinze agora...